Estamos de volta e o assunto do programa de hoje é violência sexual contra a mulher. E tem um caso de estupro que aconteceu em 2018 e se tornou emblemático na discussão dos direitos das mulheres. Vocês lembram da Mari Ferrer? Ela denunciou que foi drogada e estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha. E durante o julgamento, um trecho da audiência realizada por videoconferência veio a público e causou polêmica e indignação. Nós fizemos um vídeo para relembrar esse caso e vamos ver agora e depois a gente volta para falar sobre o assunto. O caso Mari Ferrer veio a público depois que a influenciadora digital usou as redes sociais para denunciar que foi drogada e estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha em um beat club em 2018. Na época, a perícia encontrou material genético do acusado na roupa de Mari. Além disso, o exame de corpo de delito comprovou que a influenciadora era virgem. Mesmo assim, em setembro de 2019, André de Camargo foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O caso teria terminado aí, mas no final do ano passado, trechos do julgamento foram divulgados pelo The Intercept Brasil, causando repercussão e indignação pelo tratamento dado à jovem durante a audiência. Eu comecei por essa, eu comecei por essa aqui. Ela já fez aqui, né? Essa foto foi manipulada, o defensor público juntou agora, ela anexou, dizendo que foi manipulada. Você confirma que essa foto foi manipulada, Mariana? Os senhores querem me fazer colocar, os senhores querem simplesmente que eu seja que nem elas, as envolvidas. Mas foto minha desse jeito não tem, pode ser certeza. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Como é que é do assédio moral contra mim? O senhor tem idade para ser meu pai, até os fatos. Mariana, que não vai dar, cara. Eu tenho uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você. Porque você falou que a minha filha, ela sabia que você é virgem e queria vender a sua virgindade. É por isso que as suas amigas lhe drogaram? Eu não sabia. O nome de quem queria lhe drogar, por favor. Quem lhe drogou, se você fala. Não. Tem várias opções. Nós não sabemos quem foi e temos que descobrir, inclusive se tivesse 37 câmeras, como eu disse. O estúdio, segundo a denúncia, teria ocorrido pelo fato de que o ato sexual foi praticado quando você estava sem condição de entender o que tinha acontecido. Por que todas as pessoas, todas, sem exceção, que conversaram com você no dia, falam que você estava bem, em perfeitas condições emocionais? Por quê? Elas falam... Elas falam que eu estava bêbada. Não. Em primeiro momento, aí depois elas foram auxiliadas. Os peritos. Por que os peritos também teriam afirmado que você estava bem? Os laudos não encontraram droga. Tudo isso é uma conspiração, Mariana, para ir prejudicar? Porque se trata de uma organização criminosa. É? Se trata de uma organização criminosa. Quando quatro ou mais pessoas se reúnem para cometer um crime, é uma organização criminosa. E todos os envolvidos são criminosos. O senhor sabe muito bem disso. Por isso que o meu processo não anda do jeito que deveria andar. Porque, igual eu falo, o rosto não zega a linha e ele já estava preso. Por que você não apresenta as provas que diz que tem, Mariana? Cadê o vestido que você diz que tem? Todos vocês sabem do que está acontecendo. Todos vocês. Esperar não é a explicação. Não adianta vir com esse trouxoro simulado, falso, e essa lágrima do Procobino. O meu gelo é maior que tudo isso. 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 É uma experiência de respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. O caso voltou a correr em sigilo na justiça. Gente, é terrível. É impressionante que em pleno século XXI, sabe como eu me senti? Na Santa Inquisição. É revoltante. E eu assisti o começo da audiência e que ela estava com o advogado da família e começaram a questionar por que o advogado da família estava aqui e ela tentando explicar que ele não estava dentro do processo, que ele poderia estar ali, mas pressionar essa menina de uma tal forma incomoda a maneira, quer dizer, quatro homens ali em cima de uma criança, né? E ela tentando se defender. Gente, dá vontade assim de você, sei lá. É muito indignação. Pois é, e quantos meninos se viram nessa situação, em festa, e chegam em casa, morrem de vergonha e não simplesmente abafam o caso, certo? E é obrigado até a conviver socialmente com o sujeito na vida seguinte, né? Como é, Rosi? É, porque esse tipo de caso, ele acaba fazendo com que outras pessoas que passam pelo menos, têm um receio de denunciar, porque assim, vou passar por esse constrangimento todo, as pessoas não vão me ouvir, o que eu vou falar, não vão acreditar no que eu falei. Sem dúvida. Mas você assiste o vídeo e pensa que ela está sendo acusada de algo que é uma audiência e que ela é a ré. Mas, na verdade, aquilo ali, que a gente não pode chamar aquilo ali de um ato processual, válido, legítimo, né? Porque é inadmissível que pessoas que atuam no sistema de justiça se comportem, seja pelo comportamento do advogado, do colega, né, colega, seja também pela postura extremamente omissa dos demais, né? Do próprio promotor de justiça. Aquilo ali, né, era uma audiência de um processo em que ela era a vítima, a condução deveria ter sido outra, se não pela sensibilidade dos profissionais, pelo menos seguindo o Código de Processo Penal. Isso. Mas nesse caso aí, por exemplo, né, numa situação dessa, qual desfecho? Essas pessoas, elas não são penalizadas por causa do que eles estão infringindo algo? Não é possível que eles não estejam infringindo algo. Eles estão infringindo a própria norma processual, né? O devido processo legal, porque ela, na condição de vítima, ela passa a ser... E querida. ...confrutada como se fosse uma ré. Ou seja, e trazendo também para a questão... O estupro é um fato, é um momento, é um evento. Naquela noite, ela estava na festa, foi drogada, foi dopada, né? E aconteceu a violência sexual praticada deliberadamente pelo cara que fez isso. E aí o que é que eles levantam? O que é que o advogado dele, da defesa, vai argumentar, vai pegar fotografias dela no Instagram, fotografias de biquíni, quer dizer... Para desqualificá-la. Para desqualificá-la e para desviar, na verdade, enviesar o crime que foi praticado para responsabilizar a vítima pela existência dela. Ela é uma menina de 19 anos. Quer dizer, é crime usar um biquíni, posar no Instagram. A própria sociedade, ela estimula isso. A sociedade de consumo, ela estimula isso. É a questão da objetificação do corpo. Mas, contraditoriamente, ela vai... Com certeza a pessoa que fez isso, o acusado, tem foto de sunga, tem foto na praia, tem foto bebendo. Com certeza. Ninguém botou a foto dele. Qual é a causa de uma pessoa tirar uma foto de roupa de praia? Qual é a relação de causa e efeito com a violência sexual que ela sofreu? Nenhuma. Nenhuma. Porque a pessoa pode estar vestida de hábito, como uma freira, né? Não, e como a Rose falou... Ou de ser vítima. Quer dizer, quem é o réu ali... O réu era ele. Então, por que a vida dele é que não foi investigada? É que nem quando acontecem muitas matérias, né? Quando tem essas situações de estupro, aí a foto que sai na capa da matéria é a da vítima. É a da vítima. Agora, veja bem, o sistema de justiça, como a Rose muito bem falou, ele está permeado pela cultura do estupro. Porque ali são quatro homens, por acaso, mas todos eles estão empenhados em relevar totalmente a questão do estupro e responsabilizar, desmoralizar. Ela diz, ou seja, na verdade, uma tortura psicológica que se praticou nessa audiência. Não, essa foi uma total... Uma audiência que mostra a total falta de conduta profissional do próprio advogado de defesa, porque a conduta do profissional, do direito, no ato processual, não é humilhar a outra parte. Ele tem que fazer a defesa do constituinte dele, não é humilhar a outra parte, como ele fez. Não foi execrar, tripudiar. Deveria cumprir o papel de acusador da causa, da ação. Ele age com uma conivência, vamos dizer assim, um compadrio incrível, inacreditável com o advogado da defesa. E o juiz se comporta como uma parte do processo. O juiz está ali emocionalmente envolvido, em todo o interesse de garantir a absolvição do réu e desmoralizar o vício. Mas, infelizmente, essa prática está se tornando comum. Pois a sociedade brasileira precisa olhar mais para o sistema de justiça, como ele conduz muitas práticas. Essa daí é uma das, né? Nós temos no Brasil, recente, coisas assustadoras vindas do sistema de justiça. Lava Jato é uma delas. E teve um caso recente de um juiz, falando até a questão da lei Maria da Penha. Que ele disse que não se incomodava com a lei Maria da Penha. Que alguém não apanha por acaso. Ou seja, esse sistema de justiça, ele precisa voltar a ser centralizado pelo rigor da lei. Mas a minha indignação é por isso que eles se sentem acima da lei. Porque uma pessoa que fala um negócio desse, ela não foi punida? Não aconteceu nada com ele? Não, mas o grande problema do Brasil é a questão da punição. Começa lá atrás com a questão dos militares que não foram punidos. E hoje está toda... As pessoas achando que são heróis. Bem compreensíveis. Na verdade, nós temos uma elite que ela funciona muito bem para a impunidade dos próprios... Os juízes, eles se sentem acima da lei, o que isso é um absurdo. Você não constrói um país, você não pode falar em Estado. Em Estado. É um caos. É uma desordem total. Não se pode falar na existência de um Estado se ele não tiver pautado no direito, se ele não tiver pautado na lei, que a lei seja cumprida, sobretudo, pelo sistema que é obrigado a observar e fazer cumprir a lei, que é o sistema de justiça. E dentro desse processo surgiu um termo que não está no processo, mas que foi uma coisa bastante comentada, que é a questão do estupro culposo, que não existe dentro. É assim, eu acho que isso é preocupante e perigoso. Perigosíssimo. Uma pessoa ser inocentada e o termo não for utilizado dentro do processo, mas ficou entendido como isso, porque isso dá margem que outros casos surjam e que essas pessoas sejam inocentadas, baseado nesse caso. Então, acho que é uma coisa de ser pensada. E o papel da mídia nesse caso, que foi o papel difícil de nominar o inominável, porque o que aconteceu ali não tem nome. Mas a mídia fez um trabalho, inclusive, de visibilizar o fato e também de trazer, colocar o tema para a sociedade. E ao trazer esse tema à tona, essa mesma mídia foi criminalizada. E aí nós estamos numa situação em que, um pouco antes do recesso forense, um pouco antes do Natal de 2020, a mídia, o portal que veiculou inicialmente essa notícia, foi obrigada a editar a matéria, retirar a expressão e uma série de... Isso, The Intercept. E explicar, né? Falou, Deus nos atenda. Existe essa figura. E os jornalistas estão respondendo numa ação cívica de reparação. Não, infelizmente, isso é uma coisa que o The Intercept está passando, mas que toda a classe jornalística estamos passando por um período muito delicado, porque o papel da imprensa é muito importante dentro de uma sociedade para levar a informação para ser professor. Porque só com informação é que você pode tomar decisões. Você não pode decidir sobre o que você quer, o que você não quer, nas questões políticas, inclusive, se você não é bem formada em relação... E a imprensa é muito importante nesse papel. Inclusive nessa questão. E ela está sendo desqualificada de uma forma injusta. Criminalizada. Criminalizada, inclusive. E agora vai ter coragem de publicar uma matéria e a comenda de uma decisão judicial. A condução do julgamento... De que você seja punida por causa disso. Está cumprindo o seu papel. A condução do julgamento que você não é culpado, muito antes pelo contrário, você não queria fazer. Assim, na verdade não existe esse tipo, mas o que foi que a imprensa fez e que a sociedade fez de um modo geral? Conceituou. Conceituou. Porque só houve o debate, inclusive, porque eles chamaram a atenção com isso. Todo estupro é doloso, porque há uma intenção, né? Há uma intenção. Ele pretendeu chegar àquela finalidade, estuprar a menina, certo? E, inclusive, com outros mecanismos. A história dela está sem condições de reagir, ou seja, estava vulnerável. É um agravante. Mas, quando a condução processual chega à conclusão de que não houve culpa, que não houve dolo, o que é que se pode traduzir? Não teve dolo, então foi culpa. Ele não tinha a intenção de estuprá-la, né? Quer dizer, ele foi induzido, por acaso, a essa questão. É muito louco. Como é que a pessoa que está incapacitada vai induzir alguém? O estupro culposo não existe, mas foi o conceito que foi criado. E, se a gente for observar pelas práticas, né? Nas instituições de acolhimento, que deveria ser de acolhimento às mulheres, esse conceito está sendo aplicado há muito tempo. Quando uma mulher chega numa delegacia para denunciar que sofreu violência sexual, ela primeiro passa... Primeiro é o raio-x do olhar das pessoas que a atendem, né? É uma violência, né? Quando ela chega, ela passa por outra violência. Ela vai ser re-vitimizada. Ela vai ser re-vitimizada. E só para não dizer que a gente, que eu não falei da conjuntura, porque ela nos chama, né? Ela nos joga assim da parede, você tem que falar sobre ela. É importante a gente dizer que o atual governo, ele retirou o atendimento... As vítimas. Para as mulheres. Como uma medida moral. O atual governo federal. É, o atual governo federal. O Dan Mares e o presidente da república, né? Por orientação ideológica, política, inclusive de afirmar categoricamente a cultura do estupro, eles defendem o fim, o não atendimento clínico das mulheres, ou seja, que é o coquetel contra... Para evitar a gravidez. A proflaxia, o atendimento de proflaxia, que é o coquetel para evitar as DSTs e AIDS. E a pílula do dia seguinte, que é para evitar a gravidez. A pílula do dia seguinte não é abortiva, ela é contraceptiva, mas que as mulheres, em muitos casos, estão sendo privadas. Ou seja, a cultura do estupro. Não basta ela transformar a vítima em ré, não basta ela deixar as mulheres vulneráveis, elas ainda conduzem as mulheres a uma condição de abandono. E ainda tem uma questão super importante para ser levada em consideração, que é como é que fica o lado psicológico dessas mulheres após uma situação de estupro, né? Pensando em todo esse aspecto, né? Exatamente. Isso a gente vai ver já já no próximo bloco. E vamos ver também no próximo bloco como a educação é importante no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente volta já já.